O teu corpo é a luz, seducido O grima divino, cheio de esplendor Teu sorriso verde e neve ar em tom pés Essa fascinação do amor O teu corpo é a luz, seducido O grima divino, cheio de esplendor Teu sorriso verde e neve ar em tom pés Essa fascinação do amor Obrigada, gente! Elis Regina!